Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama as chuvas de bênção, muita chuva de bênção e acorda para um novo dia de vida. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu quero viver com alegria, alegria que não falta. Tô arretada hoje na limpeza de casa. A Ritinha também tá lá me ajudando, toda eufórica também. Aí eu tava dando uma geralzinha ali, tirando algumas coisas pra lavar, né, que não usa sempre, mas tá pegando poeira. Então, não dá pra fazer tudo de uma vez, né, porque tem que gravar pro Deus canal, tem que fazer o serviço de casa, já tô olhando, já tá na hora de pilotar o fogão, é nessa correria assim, ai, cansa, nem bem eu comecei, mas eu já tô na agitação desde cedo. Tô lavando umas coisinhas aqui, já lavei umas coisas, já tá aqui em cima do fogão, ó, escorrendo, né, feijão tá aqui no fogo e eu tô aqui lavando e queria compartilhar um pouquinho com vocês. Não dá pra compartilhar 24 horas com a Mara, não dá. Não dá porque é muita coisa aturar essa pessoa aqui 24 horas, né, meninas e meninos. Todas as Marete, um bom dia abençoado, uma boa tarde abençoada e quando chegar a noite mais abençoada ainda. Quero mandar beijo pra todas as Marete, as novas que tão chegando agora, Marlene de São Paulo, Clarice de São Paulo. Marlene, beijo pra você, conversamos um pouquinho antes no zap, é assim, faz igual a Marlene e a Clarice Aparecida. Quer conversar com a Mara? Silva, dicas e receita? Ó, não fica acanhado. Entra aí nos comentários, deixa o WhatsApp com o código da cidade que eu vejo, anoto naquela agenda das Marete e passo um zap pra vocês pra gente ficar assim, ó, ligadinha na bagaceira igual meu amigo Val Game fala, né, porque eu já tô arretada, tô falando desde a hora que eu acordei e a garganta pra variar, tem hora que eu falo e as palavras não completam. Mas é assim mesmo, né, fazer vídeo pros dois canais, falar com Rita, porque já tá, né, Rita é aquela menina que tem que tá ali. Rita tá me dando mais trabalho que o Júnior, mas, né, é bom pra mim aprender ter uma menina aqui de idade de Ritinha pra falar com Ritinha. Mas Ritinha tá ali na dela, tá me ajudando, tudo, né, mas é assim, ela grava vídeo pro canal dela, que é a Ritinha tem canal também, então a gente se esbarra ali nas gravações e fica assim, juntinho com vocês, assim, na alegria, porque ela tá meio arretada na alegria, assim, a Rita, essa menina que vem lá do Agreste de Pernambuco conhecer a Mara Silva Dicas e Receita. Não é mesmo? Não é tão bom a gente conhecer pessoas novas? É, eu já fui, eu já fui conhecer pessoas também maravilhosamente boas de a gente fazer amizade, não é mesmo? Então, olha, deixando o papo e pegando aqui, né, aí eu tô aqui lavando essas coisinhas, falei, por que não compartilhar com as maretes, com os meninos? Vou compartilhar. A Rita, ela não gosta muito de aparecer, eu já não tenho esse problema, não, não tem revolta, não, hoje eu tô assim, super alegre, é, porque eu quero passar alegria pra vocês. Ah, não gosto de fazer vídeo com cara de réu, não, aí Marlene Cazilha aí de São Paulo, olha amiga, pega essa. Então, né, meninas, temos que estar alegre, né, temos que estar alegre, quero mandar um beijo pro Bruno, Bruno Cabana de Petrópolis, beijo pra você, meu amor, pro Guilherme também, beijo pro meu filho Bruno também, pro Breno também, pra todo mundo, beijo na Mara. Bruno Cabana, em breve eu vou conhecer você, tá, Bruno Cabana, né? E beijo pra minha neta, a Ketelyn Vitória, que ela é arretada, igual a avó dela, né, Ketelyn? É assim, o nome dela é Ketelyn Vitória, mas vovó gosta de chamar de Ketelyn, né, não? Desde quando nasceu, desde quando ela veio de Barbacena, vovó chama de Ketelyn. Bruno chama ela de Catarina, chama ela de coisa, eu chamo de Ketelyn, desde o dia que nasceu, né? Mas é isso, temos que se animar, né? Se animar na alegria, ficar alegre, pedir força pra Deus. Estão gostando dos vídeos? Então, deixa aí nos comentários, quer me perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Eu já falei que eu não sou baú pra guardar nada, falo mesmo eu, hein? Né mesmo? É muito bom a gente fazer amizade com as pessoas, né? Amizade, conforme eu falo, construtiva. Quero mandar um beijo também pro Márcio. Márcio, beijo. Não fique triste não, se zangue. Com tudo que eu vou te falar, Márcio, um bom dia pra você, abençoado, meu amigo. Beijo. E beijo pra Rosa aí no Pernambuco, pra Maria, pra Sofia, pro Leonardo. São as pessoas que estão comigo, realmente estão comigo. Que eu falo aqui porque está comigo. Vou chegar aqui inventando pessoas que não estão comigo, não. Falo mesmo, essas pessoas estão comigo. Judite, beijo, Natasha, Marisa Souza, Mônica, lá de Nova Iguaçu, são as Marete. Mônica, você quer furar a fila, Mônica, mas não vai. Não vai, você tem que ir pra fila. É, porque a Mônica compra o protetor labial, sabor aí, que ela disse que vai comprar, ou já comprou. Eu não sei, que nem quero saber, Mônica. Mas você tem que ficar na fila, amiga, tem que ficar. A Deni também, a Deni já comprou. Judite também já comprou e só me resta o quê? Hã? Chamar a atenção dessas meninas. Essas meninas estão assim, ligadinhas com a Mara. Mas é assim, meninas. Gosto de ver vocês assim, animada. As Marete que entrou agora. Clarice Aparecida e Marlene. Trata de comprar o brilho de vocês e mandar a foto pra mim no zap, hein? Quero ver vocês. E vocês vão pra fila, hein? Vão pra fila. E se cuide, se ame, se goste. Pra as pessoas gostarem de vocês, meninas. Faça a sua skin care da manhã, sua make, fique bonita. Hoje eu quis deixar o cabelinho preso assim. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Ah, é assim que eu fico. Esbarro com o seu carro pra lá, esbarro com o seu carro pra cá. Ele fica olhando a garotinha que tem. Ô, ô. É o que tem pra hoje, seu carro. É essa aqui que falo pra ele há mais de 30 anos, né? Né? É pegar ou largar? Mas ele pega. Ele pega o que ele vê, minha alegria, né? Porque eu aqui já falo uns 10 que eu falo pra caramba. E Ritinha também, que não é dessa, fala também. Por isso que às vezes eu atropelo as palavras. Porque é a garganta. Porque fazer voz do Tiliquinho e das outras bebês, força minha garganta. Mas é o que eu gosto. Eu gosto de estar assim, ó. Interagindo com você. Eu não gosto de ficar calada, não. Ah, chega. Né? Então, tô aqui, né? Dando essa lavadinha nas coisas. Ainda tem mais coisa lá dentro. Mas tem que fazer aos poucos. Eu não vou me acabar, não. Não, eu vou de ralo. O serviço fica aí. É. A gente se acaba, se acaba arrumando casa. Fazendo isso. Quando é no outro dia, tá a mesma coisa pra fazer. Almoço, ó. Tô com feijão aqui na panela elétrica. Né? Hoje eu quero almoçar. Pra variar, né? Uma couve bem fininha. Uma linguiçinha acebolada. Que é o almoço de hoje. Ainda vou correr que eu vou fazer um pouquinho de anguá. Eu quero. Eu quero sair um pouquinho da mesmice. Vocês estão na mesmice? Saia. Nada que fica naquela mesmice presta. Ah, não. Sai um pouquinho da mesmice. Eu gosto assim. O Júnior não gosta. Então eu falei, meu filho, se você não gosta, tem peito de frango ali. Né? Tem aqueles nuggets. Tem sobra ali de carne ali. Vê o que você vai comer. Porque eu vou comer essa linguiça de porco fininha sem pimenta. Com a couvezinha, manteiga cortada bem fininha. Pra variar. Já falei pra vocês, né? Que eu não como todo dia. Mas de vez em quando dá vontade de comer uma coisinha. Não como muito, mas eu não vou deixar de comer as coisas que eu gosto. Não vou mesmo. Né? O Júnior também não gosta de fígado. Falei, traz fígado também. Pra variar. A Rita gosta. Ela falou que tinha uns 10 anos que eu não comia fígado. Falei, então aqui tu vai comer pé de galinha. O pé de galinha e o fígado. Tinha que ver. Ela e o Carlos ali na mesa. Só dava os dois. Um com o pé pra cá, outro com o pé pra lá. Eu só fiquei olhando assim, gente. Falei, como pode? Isso? Isso? Carlos fala assim pra ela. Ah, tá numa amizade com o Ritinho. Já falei pra ela. Rita, não me deixe. Carlos fica. Rita, faz um cuscuz pra lá. Falei, pronto. Começou. Aí ela faz, né? O cuscuz pra ele, pra ela. Aí eles comem. Ritinha, que é dessa, come cuscuz. Com mussarela, com queijo prato. É o café da manhã de Ritinha. E Carlos come também. Com manteiga. Ele gosta de botar um pouquinho de leite de coco. E eu fico só olhando, né? Fico só olhando o café da manhã deles. E ela ainda fala. Não, porque o café da manhã lá de casa é cuscuz. É tripa, sei lá, não sei o quê. O que é, Rita? O que você fala? É tripa? É, cadê o café da manhã. Eu sei que a mãe dela. Eu falei pra mãe dela. A mãe dela. Nossa, Mara. Eu já falei com Rita. Quando ela vem aqui pra casa. Ela fica, mãe, essa bolacha é pão de cuscuz. Fica assim. Aí a mãe dela fala. Marmulé. Que é, o negócio é mulher. Marmulé. Se eu como um trem desse na hora do almoço, não tem fome. Eu fico olhando assim. Eu falei, gente. Eu já tô cheia por uns três dias. Tanto que vocês falam cuscuz. Mas é assim. É a comida que eles comem, né? Na cidade deles. Já estão acostumadas com esse tipo de alimentação. Mara não está acostumada com isso, não. Mara não. Mara não pode engordar, não, né, Sandrinha? Quem sabe? Abafa, né? Aí, meninas. Eu tento manter a forma, né? Não que eu deixe de comer as coisas. Não. Eu como. Mas eu como, né? Controlado. Tá mesmo? Eu como o que eu quero comer. Mas não exagero. Mas quando a gente chega a uma certa idade, né? As coisas que a gente come. Não. Tô falando sério. Não tô brincando, não. Isso serve pra homem e pra mulheres. Quando a gente chega a uma certa idade, o nosso metabolismo fica muito lento. Por exemplo. O metabolismo é o que você come, faz digestão rápido. Só que o meu não. Olha. As vezes eu tomo café da manhã, café com leite desnatado. As vezes eu não como nada, tá? Rita, de prova aí. Vou até a hora do almoço. Você ainda acredita? Aí eu almoço. Aí eu almoço. Mas eu já naquela medida certa. Eu não boto muita comida. Porque se eu botar muita comida, eu fico alimentada pra se deixar uns três dias sem comer. Porque fica lento. O metabolismo da gente fica lento, né? Então, tem pessoas que não, né? Mas eu já acostumei. Porque eu fui pro nutricionista. Aí ele falou pra mim. A senhora come quatro colheres de sopa de arroz. Pode ser aquele arroz integral. Eu falei, não gosto. Aí ele falou. Uma concha de feijão. Um filhazinho de frango grelhado. Falei, tá tudo certo. Um bifezinho sem gordura. Ovo, assim, cozido. Começa com metade. Depois pega um inteiro. Alface à vontade. Aí tirou batata. Eu não tenho muito costume de comer batata. Batata, tirou bolo. Essas coisas. Aí botou adoçante. Eu falei, não, não quero isso. Não quero. Aí queria tirar o pão francês. Eu falei, não, não tira meu pãozinho, não. Aí ele, tá bom. A senhora pode comer. Aí ele falou, tipo, a senhora toma café sete da manhã, oito. Beleza. Aí quando for, assim, umas nove, nove e meia, a senhora come uma maçã. Eu falei, mas não tem gosto de nada. Maçã não tem gosto de nada. Aí ele falou que eu poderia comer uma maçã, mas eu nem como. Nove horas, assim, eu não como. Eu tomo meu café. Às vezes eu como de manhã, às vezes não como. E como na hora do almoço. Aí, às vezes, à tarde eu faço um café, como com algum pão que tiver aqui que eu queira também. Tem essa. Eu tenho que querer. Ou senão, mais tarde eu como uma banana com uns biscoitinhos. É assim, tá vendo, meninas? Conversando com vocês, eu já lavei as coisas que eu tinha que lavar. E tem outras coisas lá no armário, mas eu vou deixar pra outro dia mais umas tacinhas que tem lá. Que eu tenho que lavar. Né? E eu vim aqui compartilhar com vocês o que que eu estou fazendo, né? E desejar pra vocês uma tarde abençoada. O Senhor Jesus abençoa a vida de todos vocês, tá? Meninas e meninas, vamos tirar da caixinha de promessa uma palavrinha. Vamos entrar em conexão com o Senhor Jesus. Pedir que Ele nos abençoe nesse dia de hoje, nessa tarde, né? Quando chegar a noite. E que Ele fala com a gente através dessa caixinha de promessa. Vamos entrar em sintonia com o Senhor Jesus. Pedir que Ele visita uma UTI, um hospital. E dê a cura para todas essas pessoas que estão lutando pela vida. Né? Vamos desejar pensamento positivo. Desejar para as pessoas coisas boas. Para as que voltam pra nós também coisas boas. Né mesmo? Então, não vamos desejar coisa ruim pra ninguém não. Né? Não vamos invejar nada de ninguém não, né? A inveja é um sentimento ruim. Né? Vamos ficar assim com o astral lá em cima. Com uma alegria. Porque o Senhor gosta de ver a gente alegre. O Senhor não gosta de ver ninguém triste. As dores, tá tudo aqui igual eu falo pra vocês. Tá tudo guardadinho aqui. Não esquece nenhum momento das minhas dores. Mas eu tento passar uma alegria positiva. Tanto pra quem tá aqui e pra vocês que estão aí. Vão lá? Fechando os olhos e mandando energia pra cá. Pra eu poder tirar uma palavrinha boa. E eu mando pra vocês aí. Tá bom, Marete? Vamos lá. Senhor, fala com a gente nessa caixinha de promessa. Nessa tarde aqui. Né? No Rio de Janeiro e na cidade de Duque de Caxias. Que eu tire uma palavrinha. Que o Senhor fale. Fale mesmo ao coração das pessoas. Né? Para que elas desejam pra outras pessoas coisas boas. Não coisas ruins. Né mesmo? Vamos desejar coisas boas pro nosso próximo. Vamos lá? Abrindo os olhos. Vamos ver o que o Senhor falou com a gente na caixinha de promessas. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês. Primeiro lugar. Então vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Repetindo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Quem sabe interpretar essa palavrinha? Deixa aí pra mim, por favor, nos comentários. Para que outras pessoas vejam e refletem e pensem. Falou comigo essa palavrinha? Vou refletir bem. Reflete assim. Falou comigo? Corre lá na Bíblia. Vai ver. Né? É uma palavrinha simples que eu tiro. Pra interagir com vocês em casa. Né? Pra vocês na hora da oração. E de uma oração pras pessoas que estão nesse momento lutando pela vida. E desejar ao seu próximo coisas boas. Né? Não desejo nada de ruim para as pessoas. Mesmo que você tenha uma pessoa que já foi um amigo seu. Que já foi uma amiga sua. Mesmo que agora vocês não estão mais com uma amizade. Mas desejo coisas boas pra ela. Que o Senhor Jesus abençoe a vida dela. A vida dele. De todas as pessoas. Porque às vezes a gente nem conhece as pessoas. As pessoas mandam cargas negativas para nós. Né? Que nós que estamos aqui de frente. A gente recebe. Então brinda o meu corpo. Né? Com a força que o Senhor Jesus me dá todos os dias. Né? Que a carga que vem bate. E bate em retirada. E os olhos de tandera da vida vem. Puff. Que o Senhor põe o escudo aqui. Pra eu estar aqui ó. Com essa alegria aqui falando pra vocês. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Se der daqui a pouco eu volto. Tá? A Ritinha tá ali ó. Encolhida ali. É um desânimo. Porque olha. Né? Pra animar a Ritinha tem que fazer isso. Né? Tem que escolher uma música pra cantar passar Ritinha o dia todo. Fica fazendo os meus stories lá no Instagram. Né? Agora eu tô botando uns efeitos especial assim. Corre lá pra dar uma olhada lá na Mara. Me segue lá. Né? Me segue lá. Mara Silva 098. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.